Oi galera, vou gravar o antes Vou gravar aqui o antes, durante e o depois, entendeu? Vou ter que enfiar a chapa debaixo desses negócios aí, ó Fazer o fechamento, tudo dia pros meninos soldar Espera no guindaste ali, porque o solo ali tá meio ruim É... debaixo do balão aqui, ó E aí galera, a primeira parte já tá no lugar já, agora só se vai soldar Pro lado de cá, agora pra mim fazer esse fechamento aqui Tá vendo a solda aqui no 5T, ó E aí galera, ó Isso aí é metade da estrada do trampa Viu que tá aí daí, ó Opa, tá aí dentro lá, ó E aí metade do trampa aqui, depois vou gravar pra vocês lá no lado E aí galera, ó Acabamos de finalizar aqui já, agora vamos tampar o trem É galerinha, a caldeirinha aí galera Finalizamos o dia, agora vamos fazer o fechamento lateral aí, ó É bem chuva, hein? Hoje não vai trabalhar até mais tarde não É bem chuva aí, ó É soldado Maranhão ali fazendo a gambiarra dele pra soldar a peça pra nós Olha o operador da forma lá em cima É atividade encerrada por cada dia Não vai dar uma folga banal Pode ser Pede fogo Vamos ver que não pega ali É galerinha, pega ali E mais vídeo aí, beleza? Até a próxima Ó galera, jogando a chapinha lá em cima Lá, ó Jogando a chapinha lá, ó Caldeirinha Vai ganhar aí Vai acabar a caldeirinha pra nós ir embora Pra Bahia, tomar cerveja Aê, ó É, galerinha Aqui também tem três salvadoras Tem dois, tem um dia 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 Eu vou ficar plantando ali Ó meu povo, aí eu de novo Aqui nós já estamos fazendo o fechamento Aqui tá achando Os農os tão trabalhando ali já Hoje nós vamos ficar até as sete aqui hoje para render o trampo, porque está acabando, o cara pediu a caldeira, esse cara quer porque quer, porque quer da partida na caldeira, mas tem que entregar essa caldeira, vamos ficar até às 7h hoje, isso aí ó, cabal de serviço em radiação do sol demarra, inscreve no canal aí, não perca os próximos episódios, galera do canal, o canal é nosso, o canal é diversivo, galera, beleza, beleza?